Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Away From Home. Estamos em London, na província de Ontário, aqui no Canadá. Se você está chegando agora nesse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e nos acompanhe lá no Instagram também. E hoje nós vamos passear, conhecer algumas lojas e também mercados aqui no Canadá. Vamos lá com a gente? Gente, olha só, uma loja só de Halloween. Minha nossa, aqui a cultura do Halloween é bem forte. Gente, aqui no Canadá tem muitos desses centros comerciais que tem várias lojas, olha só, reunidas em um lugar só. Estamos aqui na Winners. Olha que coisa linda essas decorações de outono. Somos apaixonados. E eu estou louca por um banco assim, para a entrada da nossa casa. Mas não vai ser hoje, olha que linda. Muita coisa linda de decoração. Muita coisa linda de decoração. Muita coisa linda de decoração. Muita coisa linda da nossa casa. Muita coisa linda de decoração. E o conheceu aqui o meu nome. Vem, vamos lá. Muita coisa linda de decoração. Eu acho lindo esses cestinhos para colocar cobertor dentro. Olha que lindo, tem vários modelos. E olha o que está começando a aparecer nas lojas decorações de Natal. E olha o que está começando. Compras feitas, estamos aqui esperando o ônibus com as nossas sacolinhas todas aqui embaixo. E a mochila do Léo também está cheia, né amor? Então, agora é esperar o ônibus vir. Irmos para casa, guardar as coisas, jantar. E amanhã, domingo, eu trabalho. E o Léo está de folga, porque já trabalhou a semana inteira. E amanhã, domingo. E amanhã, domingo. Chegamos em casa. Agora eu vou mostrar o que normalmente a gente compra durante a semana. Coisas que não podem faltar na janeira da janeira. É, coisas que não podem faltar na minha janeira. É, na tua? Na tua só tem coisa saudável, pelo menos, né? Mentira, aqui nós somos da besteira e não nos orgulhamos disso. Mas é um pouquinho, né? A gente é feliz. É. O primeiro é este queridinho aqui. Gente, eu amo, amo, amo ragandais. E tem que ser esse aqui de doce de leite. Ele é muito, muito gostoso. Não é toda semana que a gente compra, mas... É, sim. Quase toda. Fica muito gostoso pra pagar com o álcool. Mas também compramos coisinhas saudáveis. Essas frutinhas são bem legais pra comer com o iogurte e com o waffle. A gente compra... É, com granola também. Eu não gosto, eu não curto muito. Mas enfim. A gente compra esse aqui aqui. E esse pacotinho de fruta também a gente comprou agora pela primeira vez. Mas ele é muito bom pra fazer smoothie, né? Fazer uma batidinha. Agora tem liquidificador. E uma coisa especial dessa compra é que encontramos fubá, milho e coco ralado. Ah, e leite condensado, cadê? Vamos estar aqui. Para fazer um bolo de milho. Que é o melhor bolo de milho de todos. É, é muito bom. Não é porque eu quem faço. É que aqui em casa eu faço doce. O Léo faz o salgado. E tu vai ter que mostrar essa receita. E essa semana compramos também. Onde está? Massa de lasanha. Porque, sério, a lasanha do Léo é muito boa. Então provavelmente amanhã ele vai fazer esta lasanha. Inclusive, gente, se vocês quiserem as receitas que o Léo faz, vocês já comentem aqui embaixo pra ele compartilhar com vocês. E se fizerem as receitas de doces também, é só comentar aqui embaixo que eu faço ou acompanho a gente lá no Instagram. De vez em quando a gente posta alguma coisa. Outra coisa que não pode faltar. Desde que a gente chegou aqui, a gente sempre compra esta pequena caixa de Canada Dry. Que é simplesmente o melhor refrigerante aqui do Canadá. É muito bom. Eu apresentei pro Léo. É um refri de gengibre. Falando, parece ser ruim, né? Mas é bem bom. É muito bom. É muito bom. A gente sempre compramos também esse suquinho, porque... Sem polpa. É, sem polpa. Eu não curto muito com polpa. É muito bom pra acompanhar as refeições no geral. E... Ah, é verdade. Tortilhas. O Léo compra também um... Como chama aquele negocinho? Maranhão? Tipo um molho. Tipo um molho, assim. Uma salsa pra comer com torquilhas, então... Com sabor cream. É, com sabor cream e tudo mais. Então, sempre bom com snackzinho. E frutas no geral. Bananas. Esse pacote de maçã. A gente não gostava de maçã, mas na quarentena o hotel mandava quase todo dia maçã. A gente não aprendeu a gostar, né amor? Mas maçãzinha. E... Brioche. Brioche. Ó, que lindão esse... Esse pão. E, inclusive, o Léo vai fazer um hambúrguer... Agora. Agora. Meu amor, muito bom. Muito gostoso. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham curtido um pouquinho a cidade de London aqui com a gente. Se você gostou do vídeo, já deixa o like. Deixa um comentário aqui pra gente também. Então, tchau, tchau. Um beijo e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí